Olá, eu sou a Wanda Nicolau e eu estou em Santo António dos Cavaleiros para vos apresentar um simpático e acolhedor apartamento T2, a 15 minutos de Lisboa. Este simpático apartamento conta com varanda, aquecimento central, aspiração central, 2 WCs com hidromassagem, mas o bombom é vir ver. Venha comigo! Aquecimento central, 2 WCs com hidromassagem, mas o bombom é vir. Venha comigo! Aquecimento central, 2 WCs com hidromassagem, mas o bombom é vir. Venha comigo! Espero que tenha gostado. Para mais informações, fique atento aos contatos no final do vídeo. E já agora, subscreva o nosso canal do YouTube. Até breve! E já agora, subscreva o nosso canal do YouTube. Até breve!